Estou gravando esse videozinho aqui para contar uma coisa muito legal aqui do Uzbequistão. A gente está subindo uma parte montanhosa agora que a gente já está indo para o Tajiquistão. É o nosso último trecho aqui de Uzbequistão e os dias estão muito quentes, como eu falei no outro vídeo. Então a gente tem que parar no horário do almoço, impossível continuar. Aqui nas montanhas, hoje a gente está uns 1500, 1600 metros, está um pouquinho menos calor. Mas a gente parou num restaurante para comer e aí depois eu falei, tinha um cantinho, eu falei para o cara se a gente podia deitar um minutinho só para descansar por causa do sol. Meu, ele montou uma cama para a gente, olha isso aqui. Uma caminona. Eles têm o costume de montar essas camas aqui e a galera deitar e dormir, eles dormem inclusive à noite. E aí eu falei para o Flá, pô, coisa boa, podiam levar isso aqui para o Brasil, né? A pessoa comia no restaurante e depois tinha uma caminha do lado. E aí a bike está ali, o restaurante é isso aqui, a bikezinha está ali. A gente decidiu esbanjar hoje e gastamos, acho que deu quase 30 reais esse almoço. Tipo, normalmente a gente gasta menos aqui nessa região. Mas, pô, o cara fez um carneiro para duas pessoas, muito bem servido. A gente está estourando de tanto que comemos. E hoje a gente não vai gastar mais nada hoje também, os dois. Já compramos tudo que precisava, então hoje o gasto foi pequeno. Então valeu a pena. E aí depois de comer tudo isso, nada melhor do que essa cama que montaram para nós. Viva o Uzbequistão. Viva o Uzbequistão.